Chegou o Russo Demolidor, não, chegou o Desejado Prospector. Número 5 é Hungry Times, da Dic, número 3, meia dúzia lá por fora, Intuition. Número 7 é o Casing Point, coloca-se. Aproximação do Carrossel. Chegou o Rio Seed, tudo pronto. Estão todos colocados, lâmpada vermelha acesa, autorização para a partida. Atenção, foi dada a partida para o quarto páreo do programa. E o Carrossel Encantado pulou com dois e três corpos de vantagem. Hungry Times lá por fora passou para o segundo, cabeça desejada para o Spector em terceiro, um corpo inteiro, da Dic em quarto, meio corpo. Rio Seed aparece em quinto, um corpo inteiro, Casing Point e Intuition vão lutando pela penúltima colocação. Entram pela grande curva e o Carrossel Encantado de orelha em pé, trocando a orelha, mantém dois e três. Hungry Times botou o segundo, já vem para cima do ponteiro. Já balançado, algo balançado, desejado para o Spector em terceiro, da Dic se chegando em quarto. Pisaram a seta dos 800 e o Carrossel, como uma locomotiva vai imprimindo o ritmo do páreo, o Hungry Times vai se chegando perigosamente em segundo. Lá por fora da Dic avança, tenta a terceira. Quando eles agora contornam a curva de chegada, entram pela reta final. A 600 do vencedor, o Carrossel Encantado ponteia, mas a Hungry Times vem com fome, que por fora vem agora tentar a primeira colocação e vai dominando a situação. A Hungry Times está por fora em frente às tribunas gerais, vai sacando cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, Carrossel Encantado lá por dentro, tentando reacionar. A 300 do espelho na ponta, Hungry Times. Livro ao meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, avança, Gábaro fora, Intuition na luta pela segunda colocação. Lá por dentro, o Carrossel Encantado em segundo, totalizador, Hungry Times. Dois e três corpos de vantagem, a luta é pela dupla. Cruza uma faz de final, Hungry Times. Depois, Intuition, Carrossel Encantado. Gábaro fora, Casing Point, Rio Seed. Por último, Russo Demolidor foi este o resultado do quarto páreo, que acaba de ser diputado no Hipódromo da Gábaro. Anunciamos a vitória de Hungry Times.